Hoje nós vamos falar a respeito do câncer de pele e de uma de suas formas de tratamento, que é a terapia fotodinâmica. Nós sabemos que o câncer de pele é extremamente frequente. Na verdade, ele é o tipo de câncer mais frequente que acomete o ser humano. E tradicionalmente, as lesões de câncer de pele são removidas cirurgicamente. Porém, além do tratamento cirúrgico, nós temos outras opções de tratamento, entre elas a terapia fotodinâmica. E como funciona então a terapia fotodinâmica? Bem, para o tratamento então, inicialmente, nós aplicamos um medicamento sobre a lesão, que tem um aspecto de creme ou pomada. Aplica-se o produto sobre a lesão e na sequência ele é ocluído com o curativo. Esse curativo permanece em torno de 4 horas, mais ou menos. Durante esse período, as células de câncer absorvem intensamente esse medicamento. Ao fim das 4 horas, nós removemos o curativo, removemos o excesso do produto e aplicamos uma fonte de energia sobre a lesão que vai ser tratada. Essa energia tem a forma de luz, é uma luz específica. É uma luz que faz a ativação do medicamento. Então, esse medicamento destrói as células cancerosas. Portanto, a terapia fotodinâmica é um tratamento seletivo do câncer de pele. E quais são as vantagens da terapia fotodinâmica? Primeiro que ela é um tratamento não cirúrgico. Portanto, via de regra, o resultado estético, a cicatriz residual, muitas vezes, não é aparente ou fica uma cicatriz muito discreta, com resultado estético muito satisfatório. Uma outra vantagem da terapia fotodinâmica, que muitas vezes o câncer de pele não é uma lesão isolada. Muitas vezes nós temos uma outra lesão adjacente à lesão do câncer de pele. Ou se não, nós temos algumas lesões que nós chamamos de lesões pré-cancerosas. E nós podemos, ao mesmo tempo, tratar a lesão de câncer de pele e essas lesões pré-cancerosas que estão na região. Porém, vale lembrar que a terapia fotodinâmica não substitui plenamente a cirurgia. Alguns cânceres de pele não podem ser tratados pela terapia fotodinâmica. O carcinoma espinocelular, o melanoma, não podem ser tratados pela terapia fotodinâmica. O câncer de pele que nós tratamos geralmente é o carcinoma basocelular. Porém, ainda alguns tipos de carcinoma basocelular também não podem ser tratados pela terapia fotodinâmica. Então, para o sucesso do tratamento, é fundamental o acompanhamento do médico dermatologista que vai fazer o diagnóstico correto e vai saber indicar se aquela lesão de câncer de pele é ou não passível de tratamento pela terapia fotodinâmica. Tchau! 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 Tchau!